o pai de um galo galopão atrás da minha nega que eu tô fazendo caminhada né galopão caralho uns quatro quilômetros correndo atrás dela atrás dele que eu falo nega mas ele é macho é um cachorro que eu tenho o nome de nega quer dizer que é uma nega neguinha ela é muito é muito que tá querendo fazer caminhada comigo e ali é bierro aí quando fala para ela volta a gente vê que ela chora assim vê que a minha nega chora que nem vem atrás de mim que ela tem muitos tem muito amor por mim saca de que por várias vezes três vezes ela passou pela ânsia da morte três vezes eu salvei ela entendeu da morte uma vez o meu filho passou por cima por cima por cima dela quer dizer dele aqui gente ó que é minha praca rua mania moreira né aqui ó aí aí passou por cima aí passou por cima dele antes é ela chegou em casa foi pegada na rua doente pegou doente da rua aí aqui ó aqui é a rua mania moreira pegou doente da rua lá lá mania moreira tirado em dois mil e três ela andava trinta metros dá dá a máxima cinco metros ficar de boca aberta com a mãozinha para cima pedindo ajuda aí cuidei dela de remédio para ela outra vez não sei o que aconteceu com ela que ela ficou doente eu precisei três vezes buscar ela no mato buscar ela para que estava para morrer então ela me acompanha para todo lugar mesmo de carro claro aí aí a gente toca ela para ela voltar ela chora a gente vê que ela chora assim escorre escorre é aquele troço do do zói sei lá estou a troço do zói aqui aqui aberto então se ela vim aqui olha lá ela tá lá no final dá pra ver não lá lá no final lá lá e aí a moto então começa a escolher remela que ela água né a ver escorre escorre lá atravessar aqui agora né então se ela atravessar aqui ela morre não pode não pode vir né rapaz